Vamos lá, Marcos É ruim Bia, quer dizer, é difícil falar Os caras aqui se não for bom é errar aqui mesmo O que ela disseram? Olha só Fica 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 8 FPS, basta a bosta. Sai! Sai! Dá pra tentar parar de focar em mim um pouquinho? Dá pra tentar parar de focar em mim um pouquinho. Aham. Não! É bom quando eu começo a matar um monte de gente. Nossa! Quando eu ia matar o último cara. Nossa! Nossa! Nossa!